Primeira mulher a presidir a Academia Brasileira de Letras. Primeira autora de língua portuguesa a receber o prêmio Juan Rufo de Literatura e também ganhadora do prêmio Príncipe de Astúrias. Uma mulher singular em diversos aspectos de sua vasta e memorável trajetória. E eu me interesso o outro, eu quero saber o que o outro vive, sobretudo adoro a intimidade do outro. Para mim é uma marca da minha humanidade.